O meu amor, você sabe o valor de ter uma alma Em todos os recursos humanos poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro, o mundo inteiro É pouco demais o valor de mal, mas poderiam pagar O meu amor, o valor de mal, mas poderiam pagar É necessário sentirmos poema de imenso amor Venha lá, venha, 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 venha Atrás e chorando Levemos no céu todas as almas que enxergam o amor Cadê o barulhão? Toca, profetista! Mais forte, liderado! Mais alto, mais alto! Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto! Irmão, quantas vezes sem alma aos teus lados olhando Sofrendo, devendo, por quatro recados divinos Que os seus filhos não têm o valor Se elas chegarem a crescer, você é o culpado Se elas cuidarem, eu tenho uma alma sem muito valor Então o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentimos por ela e vermos o amor Sem mãos se estão piorando, mais paz e chorando Lembre-nos buscar todas as almas que jençam Se sentimos Irmão, você lembra do índio do mestre amado Não foi um pedido a informe que ele usei E como podemos ficar com os braços dos atos Se entre os braços abertos o todo morreu Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentimos por ela e vermos o amor Sem mãos se estão piorando, mais paz e chorando Lembre-nos buscar todas as almas que jençam Irmão, você sabe o valor que ainda tem no mar Amor Amor